O notebook, você liga ele, a luz dele está ligada, ok? Liga, aqui também está ligado, porém ele não dá imagem na tela. Olha só, pressionar o botão, já deu imagem. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook da Dell. Ele é um Dell Vostro. Não vou lembrar direito do modelo dele que está por baixo. Mas, tudo bem, vamos já logo partir aqui para o problema. Notebook, você liga ele, a luz dele está ligada, ok? Liga, aqui também está ligado. Porém, ele não dá imagem na tela. E nem sequer está dando imagem no monitor externo. Olha só, está ligado o monitor externo. Está piscando aí, no cantinho, deixa eu tirar aqui. Está vendo? E ele não está dando imagem, ok? Vamos começar a analisar. De acordo com o cliente, ele simplesmente parou. Simplesmente parou de ligar. Ele falou que já fez um reparo aqui, ó, nessa carcaça. E quando ele me falou isso para o telefone, eu até pensei que talvez poderia ser algum problema aqui, ó. Poderia ter soltado o fio da tela, ou partido o fio da tela, né? O cabo flat. Mas, pelo que eu estou notando aqui, não. Não é isso. Olha, está fácil de desligar, hein? Pressionei o botão só uma vez. Ó, agora ligou de novo. Ele faz todo esse procedimento aí. E depois ele não liga mais. E ele fica nessa. Ok? Ok. O que eu vou fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou verificar são as memórias. Tá? Vamos ver aqui. Eu não lembro se esse notebook é fácil. Ele não tem bateria. Tá? Eu não lembro se esse notebook é fácil de verificar as memórias dele. Deixa eu tirar aqui que a gente vai olhar isso agora. É, fácil sim. É só retirar aqui, ó. E a gente já vai ter acesso às memórias. Deixa eu pegar ali. Vamos desparafusar aqui. E vamos dar uma olhada se as memórias dele estão bem encaixadas, né? Haja unha para puxar isso aqui. Beleza. Tá aí. Ó, as memórias dele. Aparentemente, tá bem encaixadas. Eu vou tirar uma memória. Vou tentar ligar ele novamente. Sem uma das memórias. Vamos ver. Deixa eu só encaixar aqui. Eles colocaram aqui num lugar muito ruim. Na parte de trás, né? Mas tudo bem. Vamos ligar lá. E vamos ver se ele agora dá vídeo. Ó. Liga. Faz toda a bagunça aí. Porém, não dá vídeo. Pessoal, vou fazer os testes básicos aqui. O que são os testes básicos? Testar agora a outra memória. Vou tirar a outra memória. Vou colocar essa memória no lugar. Eu tenho a memória também teste. Eu vou fazer todos os testes aqui. Só uma dica aí. Quando você começar a fazer esse tipo de teste. O que eu costumo fazer aqui. Eu tiro o HD, tá? Porque vai que ele tá ligando e desligando. E aí, o que acontece? Ele corrompe, né? Corrompe o Windows. E aí, depois vai te dar uma dor de cabeça. Maior. Então, vamos tirar aqui o HD. Dele também. E aí, eu vou fazer os testes preliminares aqui. E aí, eu volto pra falar pra vocês. Até o que eu já fiz. O que eu não fiz. O que eu já descobri. Tá bom? E aí, a gente volta. Nossa, pessoal. Podia ter ficado gravando, viu? Tirei a outra memória. E coloquei a memória lá. Aquela que eu tinha tirado ela antes. E já ligou. Olha só. Pressionar o botão. Já deu imagem. Coisa à toa. Apenas uma das memórias dele. Que infelizmente. Ela foi danificada. Olha só. 2 GB de memória. Eu tenho outra aqui. Eu já vou colocar aqui pra ele. Já vou fechar o notebook. Eu tenho que mandar. Porque ele tá louco. Atrás desse notebook. Deixa eu fazer aqui. Qualquer novidade. Eu volto. Pessoal. Antes de condenar a memória. Fiz uma limpeza nela. Com álcool isopropílico. Coloquei ela de volta. Já até coloquei o HD aqui. Porque na verdade. Antes de eu fazer essa limpeza. Eu reconectei ela. E ele voltou a ligar. Então eu fiz a limpeza. Por questão de segurança. Limpei as duas memórias. Tá. E agora vamos. Vamos ver. Aí. Se ele vai. Ligar de novo. Né. Você vai dar a imagem. Deixa eu pegar aqui. 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 Coloca lá. Vamos pressionar o botão. É. Já deu o vídeo. Deu certo. Apenas aí. Uma sujeira. Ou um mau contato. Uma memória mal encaixada. Devido a algum impacto. Ou alguma coisa. Já resolveu o problema dele. Que bom. Foi coisa à toa. Coisa simples. Fico feliz. Já por ter resolvido esse problema. Já vou mandar devolvê-la de volta. E. Ficou mais aí. Mais um vídeo para o canal. Ok. Então se você pegar algum notebook. Que você liga. Ele não dá imagem. Verifica as memórias. Pode ser problema apenas de memória. Você gostou desse vídeo? Deixe seu like. Você não gostou? Pode deixar seu dislike também. Mas não se esqueça aí. De se inscrever no canal. Marcar o sininho. Toda vez que sair um novo vídeo. Você vai ser notificado. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.